Música Acontece que for, estarei sempre a seu lado Teremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores homens Agora no presente de tudo Quero viver com você, com o resto da minha vida Cometo te amar O amor que Deus uniu, ninguém vai ser Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Para doutor Ivan, adlogado real, estourado Sabes fazer os outros, aos que o preferencial, bora Rafa E aconteça o que for, estarei sempre a seu lado Teremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente de tudo Quero viver com você, com o resto da minha vida Cometo te amar, prometo te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre Prepare-se porque agora a gente vai dançar com a verdadeira banda dos plays Forró no quintal, prepare-se porque vai ser estouro Flexidez, grave porque aqui é estouro Sebastião, Rose, Tornilha A banda dos plays, forró real Flexidez Flexidez Aita, forró no quintal Isso é real, mas é no dia Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou o cator Mas que pressão Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Uau, 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 u O nome dele é Fernandinho Deixa o mix tomar Eita, porra, me dá Levanta o copo de uís Olha pra ela, diz Eu Diga, 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 nem dá mais Levanta o copo de uís Olha pra ela, diz Eu sou cachorrão Alô, cadu Cadu e Elano É o de Arco, Ceará, pra todo o Brasil Eita, porra, me dá É Flex também Gravando o Davi É Silvio também É muito mais É de Flex Olha bem que eu havia não se apaixonar E no outro dia Eu não ia se ligar Era tão longe Coisa de momento Mas girou chiclete Desse jeito eu não aguento Te vi na festa Tomando cerveja Levanta o copo Se chamei pra minha mesa Levanta o copo de uís Olha pra ela, diz Eu sou cachorrão Eu sou cachorrão Mas ser gostosa Levanta o copo de uís Olha pra ela, diz Eu sou cachorrão Uau, 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 uau Em que eu avisei, pra não se apaixonar, que eu não ia se ligar, era só um lance, coisa de momento, a coisa vim, meu, de jeito eu não aguento, que vira festa, tomando o Valvindo, acaba o Valvindo! Alô, Valvindo! Levando o copo de uís, olha pra ela e diz, eu sou da solana. Tá, Julita, tá, Julita, tá, Julita? Cadê o uís de uís? Cadê o uís? Eu sou da solana. Eita, pressão! É do Xará pra todo o Brasil! É do do Corró Brindão! Vai levando o copo de uís, olha pra ela e diz, eu sou o cachorrão. Alô, Valvindo! Levando o copo de uís, olha pra ela e diz, eu sou o cachorrão. Au, 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 au! Renatinho, ex-brasa! Declado de Japaritês! Você me levou pro céu, você me ensinou a voar, e depois cortou minhas asas, e fez o meu mundo falar. Amei de verdade, afim de mentira, você confundiu, não custou minha vida. Eu grito o seu nome, mas você não vem. Amei! Eita, porra, Zé! Ninguém é de ninguém, gostosa, safada! Ninguém é de ninguém. Olha, ninguém é de ninguém. Deixa eu me lourar! Olha, ninguém é de ninguém. Mais uma vez, aqui na meio do sol, na queira vazia, ninguém ao meu redor. Deixa eu de tudo. Ó, Jarmil! Ó, Jarmil, chegamos de primeira mão! Eita! Olha, deixei me levar por um beijo sorriso. Até pensei que estava... Naquice, Deus! Naquice, Deus! Olha, você me levou pro céu, você me enxergou a voar, e depois cortou minhas asas, e fez o meu mundo parar. Você me levou pro céu, você me enxergou a voar, e depois cortou minhas asas, e fez o meu mundo parar. Depois cortou minhas asas, e fez o seu, e fez o seu, e fez o seu, e fez o seu, e fez o seu. Olha, a minha liberdade, a minha mentira, você confundiu, bagunçou minha vida. Eu grito o seu nome, Flora Gostosa veio, do camarim. Ninguém, opa! Olha, ninguém é de ninguém. Hoje eu te pego o camarim, viu? Ninguém, sapatinha! Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Abraçar aí o soldado estelino, o raparigueiro de retenção. Bora, soldado estelino. É de inglês, judício, chuchou! Moça, florida, barulha! Olha, mais uma vez, aqui tá tendo o sol. Deixa eu ver tudo o que aconteceu. Se tem, apareguer! Olha, deixei me levar, por um beijo sorriso. Olha, você me levou pro céu, você me sentou a doar, e depois soltou minhas asas, e fez o meu mundo parar. Olha, você me levou pro céu, você me sentou a voar, e depois soltou minhas asas, e fez o meu mundo parar. Olha, acabei de verdade, alguém de mentira, você confundiu, tá com sua vez, me alisa. Eu grito o seu nome, gostosa não vem, que eu me enganei, ninguém é de ninguém. Oh, verdade, verdadeiro, ninguém é de ninguém. É de cá, não é sério, ninguém é de ninguém. Oh, ninguém é de ninguém. Ei, 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 ei! É Realdeias para o Ceará e para todo o Brasil! A pressão do de lua! Renatinho! Você rodou, porra? Pororô, porra! O porra, o porra! Vai, o Raider, a batera, o Wagner e o Alex Sanfoneiro de Escove! Renatinho, vai aí! A pressão do de lua, Renatinho! Ai, o! Oh, simbora, porra, do Guidal! Orão, é, vai, vai, vai! O Raider e o Ragnar, e o Alex Sanfoneiro de Escove!